Combinado é não brincar com o coração Fiz papo de chonar, na 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 não Bebê, você já sabe o que a gente sabe e faz O nosso amor é que nem o da veveta Maceta, maceta, maceta Nosso love não é Nutella Maceta, maceta, maceta O nosso amor é que nem o da veveta Maceta, maceta, maceta Nosso love não é Nutella Maceta, maceta, maceta